Na LGP Informática e Acessórios você encontra tudo o que você procura em um só lugar, fazemos seu currículum, recibo, contrato, ofício, formatamos seu computadores e notebook, instalalamos programas e jogos, fazemos gravação de músicas e filmes, slides e trabalhos acadêmicos, formatação de pendriver e celular. Além de acessórios para celular, computador, notebook, maquiagens e outros. LGP Informática e Acessórios Rua Curuçã 563, Centro, Colares, Pará, próximo à Torre da Claro.